Mais de sucesso pra você! Só que o Edson Braga Que é pra você! A saudade faz parte de quem já morrou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade varreu tanto sonho Deixou vazio tantos rios E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me perdeu Esquecer quem não me trouxe Nada de bom Não traz felicidade Gostar de alguém que não soube se dá Porque nem bem mulher Nem chame de amor Que não sou boiante Nem praça dormir Se acaso algum dia eu pensar em partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Saudade sua Se até mesmo a lua se fez mais bonita Por conta do amor Por conta do amor É só você chegar Pra ficar junto dela Numa linda aquarela Estampada e pintada Foi cruzado e pintada Foi cruzado e pintada Amigo Erdo Braga Que linda questão, né? Era, amigo Aquilo que é bom Fica para sempre